Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zemo Pay, nova conta digital totalmente grátis, até mesmo o cartão é grátis a conta é inteiramente grátis e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problemas com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas A Conta ZemoPay é uma conta 100% grátis e o dinheiro parado rende 100% do CDI está sendo prática que as contas digitais hoje rendem 100% do CDI, não é verdade? Vamos conhecer um pouquinho então a Conta ZemoPay A taxa é zero para a manutenção da conta e o cartão é Crédito Internacional Visa Exatamente isso E o cartão, ele vem com a tecnologia Contacless por aproximação pela bandeira Visa O cartão, ele pode ser aceito em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também O dinheiro parado na Conta ZemoPay rende 100% do CDI Então colocou o dinheirinho, está rendendo ali mais que a poupança Por ser liquidez diária, o seu dinheiro está rendendo diariamente e você pode esgatá-lo a qualquer momento também Você pode fazer transferências ilimitadas para qualquer banco sem pagar nenhuma tarifa Você pode fazer pagamento de contas, água, luz, telefone, boletos totalmente grátis, sem tarifa Você pode fazer depósito via boleto junto à sua conta do ZemoPay Sempre que houver uma movimentação na sua conta, você vai receber uma notificação junto ao aplicativo ZemoPay ZemoPay você pode entrar em contato com eles através de e-mail, telefone, whatsapp ou chat do seu aplicativo Vamos ver então agora o aplicativo ZemoPay Quando você abre o aplicativo de cara, você vai ver ZemoPay, o seu nome e o saldo Transferência, pagamento, PIX, depósito, cartão, minha conta, recarga de celular, recarga de transporte Configuração, ajuda a sair Esse é a interface do ZemoPay Então vamos clicar em transferência para a gente ver o que aparece Clicando em transferência, vai buscar os meus contatos Eu tenho a opção de novo contato e adicionar contatos Na opção pagar, pagar com código de barras, digitar o código de barras e pagar por QR Code logo logo Na opção PIX, você já sabe que você pode pagar transferências ilimitadas Transfira e receba 24 horas por dia Transfira e receba em segundos Tão seguro quanto TED e DOCS Você pode cadastrar até 5 tipos de chave, CPF, telefone e e-mail e chave aleatória, tá certo? Depósito você pode fazer via TED ou até mesmo por boleto, tá certo? Na opção cartão, eu tenho a opção do cartão virtual e o cartão físico Se eu clicar em cartão físico, por exemplo, vai abrir o meu cartão Nesta versão que vocês estão vendo Bloquear o cartão, dados do cartão, alterar sem solicitar um novo cartão O cartão nesse modelo que eu estou vendo físico, ele é mais bonito que o próprio cartão que eu recebi, né? Se fosse esse modelo aqui que eu estou vendo, é bem mais bonito, né? Tá lá o cartão bonito ZEMOP, achei legal No cartão virtual eu vou ver todos os meus dados do cartão virtual para fazer compras com maior segurança Eu posso bloquear o cartão e cancelar o cartão virtual também Clicando em minha conta, eu vou ver aí a agência, é 1111 O banco é 655, ou seja, o banco Votorantim, tá certo? Por trás então da ZEMOP, quando você abre uma conta, se você entrar no SISVACEM, no SE Encontrar o banco Votorantim, está ligado ao ZEMOP, ok? E os dados pessoais Clicando em recarga celular, você vai cadastrar o seu número de celular Ou com aquele que você queira que seja feito a recarga, tá? Recarga de bilhete único, também aqui, transporte Configuração, tem aí notificações, biometria, alterar senha, alterar senha de 4 dígitos Conheça as tarifas, avaliação, informe de rendimentos Tem tudo aqui na conta ZEMOP Vamos conhecer as tarifas? Vamos lá então Conta corrente, tarifa 0, transferência 0, transferência entre contas ZEMOP 0, cartão de débito 0 Saque nos caixas 24 horas, R$ 5,88 Quando você for usar o cartão fora do Brasil, você vai pagar 4% de spread Tá certo? O spread é 4% mais o IOF, tá ok? Portanto, está aí para vocês a conta ZEMOP Eu achei legal a conta, por não ter tarifa nenhuma Só para fazer saque Pix grátis, TED grátis, cartão grátis, cartão virtual grátis, boleto grátis Ou seja, tudo grátis na conta digital E o dinheiro rende 100% ZDI Eu gostei, achei legal a conta Achei que ela é vantajosa Uma conta que atende os negativados ao SPC Uma conta que achei legal O cartão do ZEMOP no aplicativo Achei mais bonito Mas é um cartão da hora também Vocês podem ver aí que é um cartão azul O chip grandão, contactless visa E atende as necessidades tranquilamente Tanto no virtual, quanto no cartão físico Conta digital ZEMOP Eu achei que essa conta realmente É uma conta que veio para ficar Por quê? Existem muitas contas como essas Que cobram tarifas para emitir cartão Se não usar em 6 meses Pagar tarifa de inatividade Se fizer um TED cobra Se fizer saque cobra Ou seja, essa conta aqui é totalmente digital Grátis, somente o saque Que você vai pagar R$ 5,88 Mas tem conta digital que cobra R$ 6,50 R$ 6,99 Então aqui é R$ 5,88 Está bem mais baixo Que os de R$ 6,50 e R$ 7,90 Que é cobrado por aí Não é verdade? Vocês sabem o que eu estou falando Então está aí para vocês A nova conta digital ZEMOP Totalmente grátis Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para o nosso abraço então? Abraço de hoje para os nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciantes de Pleno Amam Alta Renda? Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Tchau! Fique com Deus Legenda Adriana Zanotto